Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações. Eu acho que Tô Ferdito é um pouco de uma surpresa para mim. E talvez Mondi para Rua. Ele volta no clube. O segundo palco, claro, foi embora, para que ele tenha que ir para o seguinte. E eles têm quatro mudanças do jogo no clube de futebol. Demarese fit again, Marquinhos Bernat e Diaby return. Esses dois e... O que é o único jogador que não tenha ganhado essa competição. É um realmente forte balde também. Cavani's there, Varathes there, Dani Alves amongst the substitute chupo, Motting, is on the bench. Pinch under-21 international. And off we go. They look into the penalty area for the run of Mbappe, who's got forward and lobs it. Oh, God, it just wide, it blocked just wide. First chance in the first three minutes to PSG. Well, it's a wonderful boy. And I can't believe that Mbappe is allowed to get almost into the six-yard box before he gets that right boot on it. Hooks it, but hooks it agonizingly wide. Apenas o sombra do lado da direita. Neymar, Javi vai ter a cruzada aqui. O caminho para o Farpo. Neymar está dirigindo o show agora, enquanto ele ganhou a primeira hora. Simplesmente brilhante. Trença de 21. Foul. Javi vai ter espaço. Neymar volta para ele. Um pouco short. Neymar não gostou do desafio. Um pouco de um pouco de um pouco. Eu acho que Monnier é o clube hoje. Ele vem a cruz. Ele é só flitido por Coelbra. E o pressão de pressão. Pressão exertada por Mbappe. É a parte da jogo que ele não é muito bem conhecido. Mas ele está crescendo na physicalidade. Ele é um bom para o objetivo. Ele é um bom para o que você vê. Coelbra que está na cabeça. Mbappe vai para o lado. Ele tem o seu armado ao seu lado. Mais um tombo. Ele é um apoio. Ele é um apoio. Ele é um apoio. Ele é um o perfil. Ele é um apoio. Ele é um bom refere, acho. Ele é um apoio. Ele é um apoio e gravar. E um apoio. Láguerá de Ferrand. E um apoio. Ele é um apoio. Ele é um prazer. Ele é um apoio. O que ele vai tomar é a touch. Neymar fancies ele, Jonathan. Neymar que toma o que ele vai, só o que ele vai, off o wall. Neymar está spinning em frente. Ele foi fulgada por Dug. Muito difícil de passar. O Diabes found space agora para Neymar. Luz de lá, um bom para ele. 20 minutos de volta, deve ter scored 0-0. Jonathan, é um bom bom. A torre-pass, olha como Neymar corta isso. Abra de volta, o Arby está em, ele está em favorito, agora é um half-volley, e no final ele slices across, ele realmente volleys ele, ele faz ele, ele faz ele, você muda o que você faz, e tudo de repente, você não é o jogador que as pessoas esperavam, então, não é uma boa cruz, Piri só foi em frente de Mbappe, Neymar, Lade, brilhante, Mbappe está em box, Mugnet, procura para Mbappe. Oh, ele é incrível o que ele pulou ele, e aí ele só fliu o balão do Mbappe, onde o balão foi entregado, ele está no lado do lado do Mbappe, que foi o balão do lado do lado do Mbappe, É um bom turno para Mbappe, ele ran into a forest of legs, ele ran into captain Kerberat, que ele absolutamente caiu, ele foi um bom bloco, mas, certamente, a frente de Mbappe, ele foi o balão do Mbappe, teve uma grande venha de Mbappe, o Baleão é um bom bloco de Mbappe, o único que o Baleão o nome foi que ele fez, ele ficou no lado do lado do Mbappe, não é forte, ele está jogando com o Drac Slung, você pode ver que ele está estretendo por essa bola e, no final, ele corta o balão para o lado direito e scoops o balão alto sobre a crossbar e ele está jogado no outro lado por Koku, isso é o que eles vêm aqui para jogar contra-tac em futebol um vai derrubar para você, um oportunidade que você pode tomar para fazer a diferença para a ram com half a chance 20 Internacional through the gears, strong e poder com a 3-kick, towards a far-stick área E Ligue 1, aqui é o Paris Saint-Germain, atacado da Ligue 1, quase que ele voltou para o Némo oh, oi, 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 oi oi, oi oi, oi oi, oi oi oi, oi 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 é que foi tão bem, oi, oi oi, oi 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 Mbappé, aqui é Mbappé. Passa Di Maria para Draxler. Marquinhos, Di Maria, Mbappé no meio turno. Marquinhos, Di Maria. Mbappé, Mbappé. Mbappé. Foi sensacional. Cada bola que chegou a ter essa 18-yard box, parece que está no caminho. Mbappé, 0-0. Mbappé, in it comes, flits on at the near post, Mbappé arriving. Gangon got a bit lucky. Torre did at the back post because he's behind Mbappé, but he just gets that right boot out in front. Mbappé actually gets the touch. But the touch is into the ground and not into the goal. It's up towards Mbappé. Keeper came and punched and is hurt. Rappi should stop it. It's a head injury to the goalkeeper, I think. He came down very heavily. So too did Mbappé. He had to come and punch the initial pass but he then crashes into Mbappé. Di Maria hoists it forward. He jumps, he clearly punches the ball but then his momentum takes him into Mbappé, his right knee. Then it's the nature of the fall from the goalkeeper. Mbappé banged his head as he landed. Need to get in behind. Chaco Silva with a shot from there. Well that sums it all up. Entering the heart of that Gangon defence. Here they come now. Mbappé and Cavani in the middle have Neymar following pass. Here's Neymar. In comes across, Cavani's first touch in the game, draws the best save of the game. É o primeiro atentão que tivemos em torno no jogo. Jonathan, o primeiro atentador, ele deveria ter scornado. O que um bom cross. Cavani, três yards fora. Ele heads contra o Johansson, o right knee. Anywhere but there. E PSG are in front. É um Paris Saint-Germain throw também. Cavani, o clube's record. Aqui vem o oposição. É um bom run por Koko e forças o save. Para Mbappe, o overlap do Bernat. Você vê aquela smoothness na primeira half. O cross foi pumpado muito long. Eight yards out. They're surging forward, PSG. Neymar goes down just outside the box. And he break the deadlock in Neymar style. Hit the wall. Very disoble. Cup, of course, but they're holding Paris Saint-Germain. Until Neymar has this run. Well, Khabar went down there. It was for his teammate, Tilo Kera. From that, they can build out wide to Diabe. No cross in. He did well try matching the pace of Mbappe. It was a long clearance from Neymar. Supply. Neymar. And he reacted. That's what... That's... Neymar focused. Bens it in. Good ball cutaway by Neymar. Mbappe. Went to bend it. Deliciously bent it. But why? Well, it's a brilliant pass initially from Neymar to free Mbappe. And then when he sets his sights, you can see, opens up, trying to wind that ball into the far corner. Just didn't get the call. Good strike. Didn't wind itself back enough, back in, because he does carry a goal threat. Silver with a cross around the back stick. And... So I go silver. Oh, it's... Oh, that's a penalty. Has he been put off? Turam. He's been put off. The biggest moment of his life has come. He hasn't taken it. Nil-nil. Well, there was some banter going on between Areola and Turam. And he's won out as the goalkeeper. He's distracted him. Concentration. Lost. The opportunity. Massive opportunity for Gangon to take the lead. And Turam's passed it up. Now Diaby for... For Gangon. Murnier needs to atone. Good ball in. Neymar arrives. And wouldn't you just know it. Paris Saint-Germain. Moments. After nearly going behind to a penalty. Take the lead in this League Cup quarterfinal. The man who saves the penalty. Who watched the penalty go wide. After doing all the banter. Applauds from the other end. As Neymar heads them ahead. And the man who gives it away. Responds in the right way. Murnier gets forward. A delicious cross to the back post. And who's there? Neymar. Into the box. Down is another penalty. Another risky challenge. And it's another penalty. Well, Arreola here is protesting. Well, there's a wry smile on Cocu's face. But I think that he gets in advance of Bernat. You can see there. There's a coming together. He certainly clips his right leg. He can't play the ball. Can the fullback. And that for me is a penalty. His leg does go between the fullback's legs. Bernat tumbles. And Gipicotto this time scores. 1-1. And the no-hopers. The rank outside. No-hopers for this game. Have come back and drawn. 1-1. They miss from the first penalty. They've scored from the second. And this is a major shock. This is a really positive strike. The near-hopers have dropped to Cavani. PSG appealing for a penalty. And get up, says the referee. He goes on. He's found. It's another penalty. Biggest penalty of his life. It's two round. He's done it. But only just. Only just. Well, well, well. No one gave them a chance. A 1-0 down. They shouldn't have a chance. They've squandered their chances. But they're seconds away from knocking out the kings of the French League Cup. Paris Saint-Germain 1. Gang on 2. Well, that is just quite remarkable confidence from young Turan. Having missed the first of the three penalties. And we'll fly. And we'll fly away.